Deus está aqui nesse momento, sua presença é a minha vida. Voltando aqui pelo canal Sam 21 da Cabonete e vamos para o nosso último bloco. Neste último bloco nos fala então da questão de medir. Na verdade é a questão do julgamento. Se você julga a pessoa, você vai ser julgada por aquele mesmo fator. Então o que cabe a nós cristãos? Julgar, não amar. Para nós cabe amar, não julgar, mas sim amar. Porque é através do amor que surge a caridade, através do amor que surge a doação. É através do amor que eu possa me colocar cada vez mais à disposição do outro, da outra pessoa. Assim vai agindo Deus na nossa vida. Assim vai agindo Deus no nosso coração. Assim vai agindo o projeto de Deus em nós. Olha que interessante, no primeiro bloco, estamos caminhando, vínhamos caminhando nesta situação do olheiro, que pega a argila, que modela, e que depois de modelada ela é transformada. Assim Deus nos cria, Ele modela, e depois nós temos que saber viver. Não adianta Deus fazer a nossa vida e a gente não saber viver. É como fazer uma faculdade e não saber depois o que fazer com essa faculdade. Agora é a hora de colocar em prática. Por isso, nesse tempo ainda de misericórdia, nesse ano de misericórdia que nós estamos vivendo, é esta caminhada essencial. O Papa Francisco chegou na Polônia esta semana e está acontecendo, está encerrando hoje, claro, a Jornada Mundial da Juventude lá na Polônia. Mas ali mostra para nós, especificamente na Cracóvia, na cidade de São João Paulo II, mostra para nós ali essa atitude de Deus, esta atitude de tantos jovens buscando viver da misericórdia, no qual o hino da campanha da fraternidade nos leva a isso, a viver da misericórdia. O que é viver da misericórdia? Aquele que tem um coração para amar, sabe ser misericordioso. Aquele que tem um coração para amar, não carrega no seu coração rancor, ódio. Se passa, é como uma simples brisa que passa no coração e vai embora. A mágoa, o ódio, o rancor, mancha a pessoa, destrói a pessoa, acaba. Por isso que nós somos chamados a ser este vaso de qualidade. Quanto mais vai passando o tempo, quanto mais próximo de Deus, nós vamos tendo qualidade. É como um vaso de porcelana, toda vez a pessoa vai limpando, vai mantendo ele limpo cada vez mais, então ele nunca vai ficar sujo, nunca vai encardir. Assim somos nós, as mãos de Deus. Todas as vezes que vai surgindo alguma coisa, Deus vai nos purificando, Deus vai nos limpando. Por isso que nós somos este vaso nas mãos de Deus. Que o Senhor possa estar trabalhando conosco. Como novo vaso nas mãos do olheiro, nós somos chamados agora a buscar esta caminhada de Deus. a você que tem esta oportunidade hoje, neste domingo, de buscar a Deus, de ir ao encontro do Senhor, de ir ao encontro daquele que conhece a tua vida, que sabe de você. Tenha oportunidade. No domingo nós temos 24 horas. Uma hora você vai dar para Deus, através da Santa Missa, através do culto, participando, levando as pessoas a ter essa intimidade com Deus. Que você possa, cada vez mais, colocar isso no seu coração. Quanto mais próximo de Deus, pessoas diferentes nós seremos. Somos chamados a ser semelhança dEle, a imagem e semelhança. Então, para que isso aconteça, não é fácil, claro, tem as nossas dificuldades, vamos lutando, vamos provocando esta intimidade, provocando estes momentos, tendo este contato, vivenciando da graça de Deus. Muito bem, aqui no nosso programa Direção Espiritual, você tem esta oportunidade de estar mandando a sua mensagem. Você tem a oportunidade de entrar em contato conosco. Por isso que eu quero pedir para Deus, ao final deste programa, abençoar todas as pessoas que participaram conosco, aquelas que você esteve rezando por eles, por elas, e coloca no coração de Deus toda a vida deles. Vou pedir para que o Senhor abençoe esta água, e abençoe a água que você tem aí em casa também, nesse momento, para que você possa levar para esta pessoa que está doente, enfim, para todos estes nossos irmãos. A nossa proteção está no nome do Senhor que fez o céu e a terra. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe esta água que estes nossos irmãos irão dela tomar, e que possa cada vez mais, Senhor, buscar a saúde e a paz. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. E que você possa tomar também desta água. participando conosco em cada momento, em cada instante. Agradeço pela presença de todos, de estar conosco aqui pelo Canal Sam. E até o próximo programa, que Deus abençoe a você, que tenha uma ótima semana, um ótimo momento de fé na sua vida. Coragem, e que desça sobre você e sobre a sua família a benção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus está aqui neste momento Sua presença é a minha vida em pé